Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal teremos uma que fala testando algumas maquiagens aqui de Dona Bruna Tavares de Ruby Rose Eu tenho bastante maquiagem nova aqui, ó, tem a BT Blender, tem a base da Bruna Tavares Tem o BT Blur, BT Plump, temos o corretivo do Fios da Ruby Rose E mais algumas coisinhas que vamos testar por aqui enquanto a gente bate um papo Então se quiser participar deste bate-papo, deste momento descontraído aqui do canal Vem comigo Mas antes de começar, se você já gosta desse tipo de vídeo, curte a Pri Pri aqui Deixa um like, comenta um emojizinho de coração aqui Pro YouTube entender que o vídeo foi super legal, que você até comentou E distribuir pras outras pessoas também, tá? Pra ficar famosa logo Agora sim, bora pro vídeo Temos uma nova integrante no cenário, é a Dona Beatriz Ela tá aqui toda encolhidinha em cima do notebook, ela ama Eu tava em dúvida se eu começava pelo BT Lavender ou pelo BT Blur Esse aqui é um Elixir Facial e esse aqui é um Primer Eu acho que eu vou passar esse aqui na sobrancelha Como eu faço com o BT Aqua Hydra, que é este aqui, azulzinho Eles formam uma película no rosto, né? Quando você passa E aí eu gosto de passar na sobrancelha, porque como eles formam uma película protetora, assim A minha sobrancelha fica no lugar o dia todo quando eu uso esses produtos nela E eles aproveitam e dão uma hidratadinha Principalmente o BT Lavender, que ele é um Elixir de hidratação 24 horas, tá? Então eu aplico aqui Em cima da sobrancelha mesmo Você também pode aplicar no pentinho de sobrancelha, na escovinha Eu gosto de aplicar na sobrancelha direto, porque depois a escovinha fica melecada por muito tempo, sabe? Então, depois que você aplica, você vem com a escovinha Como tá molhado, a gente consegue pentear pra onde a gente quiser, ó Daí eu sempre gosto de dar uma penteadinha, assim, na diagonal E aí fica dessa maneira E aí eu venho aqui e penteio só as pontinhas dos cios Formando aqui um design que eu acho lindo pra minha sobrancelha E é assim que fica, agora eu vou fazer na outra Vocês gostam de vídeo de maquiagem aqui no canal, gente? Me conta! Se você gosta, deixa aqui nos comentários já Pra o YouTube passar pra frente esse vídeo Vamos ter um engajamento legal aqui Fica dessa forma, eu acho que fica muito bonito e natural E dá uma engrossada na sobrancelha também, sabe? Aí eu sempre tiro com o dedo o excesso, né? Porque sempre vai ter um excesso Um excessinho E espero secar Enquanto eu tô esperando secar Eu vou abrindo aqui, então, o BT Blur E, gente, vocês acompanharam que eu vou ter um estúdio de gravação? Porque esse cenário aqui do meu quarto Ele vai ser abandonado E esse lugar vai ser só de dormir e descansar Eu tô muito feliz com isso Porque é muito ruim trabalhar em casa Muito ruim mesmo Então acho que vai ser muito bom pra mim nessa parte, sabe? Ter um lugar pra descansar, pra dormir, né? E ter um lugar pra trabalhar mesmo Essa aqui é a embalagem do BT Blur Olha que coisa linda Só eu acho que a Bruna arrasa nas embalagens Olha isso, que coisa mais linda Ah, ele é parecido com o primer da Nina Vem com uma proteção Hum, tem um cheirinho gostoso Nossa, tem um cheirinho muito bom É uma fragrância gostosinha, sabe? É bem leve Vocês estão tão pertinho de mim Que dá até pra ver aqui esse vermelhinho No meio da minha sobrancelha É que eu acabei de tirar uns pelinhos dela Tava bem ruim, né? E aí como eu vou trabalhar bastante hoje Vou gravar publi lá pro meu Instagram Eu preciso estar bonita, né? Esse aqui é o produtinho na embalagem, ó Tipo uma pastinha bem densa Não cai quando eu viro, tá vendo? Vou passar de um lado aqui do rosto E vamos ver a diferença Bora aplicar então Aqui nessa região eu tenho bastante poro aberto Vou passar só na metadinha É um Photoshop, cara Quero saber de vocês Dá pra ver aí na câmera a diferença Desse lado pra esse lado? Pessoalmente eu consigo ver sim Muita diferença Principalmente quando eu tô aplicando Vou terminar de passar aqui E já volto pra dar minhas considerações finais, tá? Primer aplicado E as considerações finais são As mesmas que eu tive no da Nina, viu? Eu passei no outro lado um pouquinho mais E aí eu senti que corrigiu bastante sim Eu senti que deu uma photoshopada aqui no meu rosto Que é a mesma coisa que eu senti passando no da Nina Partiu pra aplicação da base agora então Bom, então eu vou começar abrindo, né? A BT Blender É uma esponjita azul Ela é desse formatinho aqui Ela tem dois chanfros Um menor de um lado E outro um pouquinho maior do outro lado E eu vou molhar a esponjinha E já volto pra gente começar A aplicação da base, tá? A esponjinha cresceu bastante É nítido, né? Olhem que arrasa essa esponjinha, gente A coisa mais linda Aí aqui, ó, dá pra ver perfeitamente Os chanfros, tá vendo? E importante ressaltar que não precisa girar a embalagem Aqui a tampa É só puxar que já tá aberta Temos aqui o dosador Que já tá um pouco sujo de maquiagem Olhem que embalagem mais linda E a minha cor é a L40 Na verdade eu não sei se é, né? Eu comprei a L40, tá? Ela é bem líquida mesmo Olha escorrendo aqui Vou aplicar de um lado primeiro Pra gente ver a diferença de um lado pro outro Não sei se essa é a minha cor, tá? Pra ser bem sincera Vamos descobrir juntas agora Tô impressionada Ó, aquele tantinho que eu passei aqui Acabou em metade do rosto Mas eu conseguiria passar em alguma outra área deste lado Porque a base, ela rende bastante, tá? Então temos o lado com base E o lado sem base Olhem a diferença Vou terminar o outro lado Já volto pra vocês verem a pele um pouco mais de perto, tá? Tcharam! Base totalmente aplicada Eu simplesmente amei o acabamento Olhando aqui no espelho Ela tem uma cobertura pesada Pra mim, pro meu gosto Mas aqui, ó, ainda parece uma veia minha, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver Ela dá uma acumulada em algumas linhas de expressão Tipo na dobrinha dos olhos e aqui nas olheiras Mas por ser uma base com uma proposta de um efeito um pouco mais natural, né? Menos mate Ela deixa um vício bonito no rosto, ó Eu não acho que seja um defeito, tá? Porque é normal mesmo As pessoas têm linhas de expressão no rosto E aplicando um produto líquido ou cremoso A probabilidade de acumular é grande, né? Por isso que a gente passa o pó Próximo produto, então, que vamos testar É esse do Sculpte aqui Que é um contorno mais corretivo da Ruby Rose É da linha Fuse Olha que lindo Eu gravei vídeo aqui testando os produtos da linha Fuse Assim que lançou Mas esse aqui não tinha lançado junto Então partiu a aplicação aqui do produto Vou começar pelo contorno, tá? Eu tentei usar pros challenges do meu Instagram E uma coisa interessante é Que esse produto aqui, ele seca muito rápido Então pra você que grava vídeos assim como eu Não é legal pra usar em challenges Porque ele seca e fica aquelas marcações bem pesadas, tá? Os pincelzinhos saem daqui do meio, tá vendo? Tanto pra um lado quanto pro outro E nas pontas temos os produtos Ela é a Mel 30 do corretivo E o contorno é coco queimado Passei desse lado aqui Vou esfumar rapidinho Porque tenho medo de secar muito rápido Vou usar o outro lado da esponjinha E, tcharam! Curti muito o acabamento E dá pra esfumar facinho Se você passar e já esfumar em seguida Curti bastante esse tom de contorno aqui no meu rosto E bora passar do outro lado então Pra gente finalizar aqui O pincelzinho da ponta é bem molinho, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó Muito gostoso Muito confortável de fazer a aplicação do produto com ele Rostinho devidamente contornado Agora vamos pegar o tom Mel 30 Pra olheira e pra fazer as iluminações aqui deste rosto Curti bastante o resultado aqui do corretivo, ó Dá pra ver por esse olho aqui que iluminou bastante Em comparação a esse, né? Agora vou aplicar um pozinho aqui Será o da Boca Rosa Bem bonita estou Vou pegar aqui a paletinha da Nina E eu tô amando fazer contorno no rosto com ela O contorno em pó E eu também tô amando usar esse tonzinho aqui De blush Então eu utilizo esse e esse, tá? Faço até um pouquinho aqui pra diminuir meu queixo gigante Gente, enquanto eu tô fazendo contorno Eu queria dizer que estou amando a interação de vocês Nos meus últimos vídeos Ai, galera, isso é muito importante pro engajamento do canal Pro YouTube entender que meu vídeo é da hora Divulgar pras outras pessoas, sabe? Então fico feliz que vocês estão me ajudando aqui no meu trampo Agora eu vou pegar aqui um pincel fofão E tirar o excesso de todos os produtos que estão por aqui Maquiagem boa é essa, viu? Que a gente varre com o pincel fofão e ela não sai Agora vamos para os olhos Vou utilizar de novo a paletinha da Nina E o que eu vou fazer Eu vou pegar um pouquinho desse tom Fazer um esfumadinho aqui no meu côncavo E vou iluminar com esse aqui e com esse aqui, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho bem gordinho aqui Pra esfumar essa parte de fora Cá entre nós, pro cantinho interno, não tem sombra melhor Do que da Naked Basics É essa aqui, ó Do cantinho Ela é muito boa, muito maravilhosa E eu posso provar Olha isso Ela é muito iluminadora Olhos quase finalizados Então só falta passar um lápis bege na linha da água E dar uma corrigida nas sobrancelhas Antes de voltar com esse olho aqui pronto Igual esse Pra gente aplicar o rímel juntas Voltei por aqui com os dois olhos prontos, né? De sombra Agora eu vou pegar o mesmo tonzinho de rosa E vou passar aqui nos cílios inferiores Eu queria tá trazendo uma maquiagem diferente Das que eu tô usando ultimamente Mas eu ia fazer um publi E aí tinha que ser essa maquiagem Aí a pessoa desistiu Então vamos continuar nela mesmo, tá? Agora temos mais duas coisas pra gente testar nos olhos A primeira Vocês amaram no Instagram, viu, gente? E no TikTok também A primeira são esses cílios magnéticos Que vem com um delineador magnético também Então minha gente Partiu aqui agora Testar esse kitzinho aqui de cílios E delineador magnético E na embalagem que tem que dar uma chacoalhada aqui No delineador E o delineador Ele não tem nada Escrito na embalagem Nada, nada mesmo Ele na caixinha, né? E a pontinha dele é um pincelzinho Então, ó Deve ser muito fácil de aplicar O delineado tá feito aqui Mas antes da gente colar os cílios Vou usar o meu volumão da boca rosa Olhem essa embalagem Que coisa mais linda Gente, essa pontinha é muito gorda Muito grossa Ela é grande Mas ela encaixa perfeitamente embaixo E em cima também Ela encaixa perfeitamente No formato de olho, sabe? Naquele formatinho Esse formatinho aqui, ó Semicurvo Primeira camada só, tá? Aplicada Vou aplicar aqui embaixo Ela é perfeita Ela é perfeita Olhem a diferença de um lado pro outro Vou esperar secar e já volto pra gente colar juntinhas os cílios magnéticos, tá? Estou aqui com os cílios em mãos Vocês estão preparadas pra isso? Eu não sei se eu estou O que? Já colou? Não, mas ele colou pra fora, tá? Vamos ser sinceros aqui Ele colou pra fora Mas ele colou muito fácil Caraca Tô chocada Peraí, vamos arrumar Olha que lindo E tá certinho, ó A parte de dentro aqui, ó Que costuma ficar pra fora Que incrível Ah não, calma A parte de fora ficou meio Meio perdida aqui Gente, amei demais Gente Perfeito Não, perfeito não Que eu pisquei aqui e caiu, ó Nossa senhora Tem que colar direitinho, né? Porque tava deformando meu delineado Olha que lindo Muda total a maquiagem Tô muito feliz que funcionou Essa é a solução dos meus problemas, cara Vou aparecer só Cheia de cílios nos challenges agora Hum, tô vendo uma pontinha aqui pra fora Ela tá aqui, minha filha Pra dentro Muito bem Ah, aqui também Ah, tô de olho Hoje eu não passei iluminador, né? Deixa eu passar aqui um iluminador rapidinho Make quase finalizada Agora eu peguei aqui o BT Plump Que é o último produto que vamos testar Essa aqui é a embalagem dele Olha os detalhes dessa tampa Tá cheia de florzinha Que lindo E eu só descobri que ele tinha um tom agora Esse aqui é o Angel, tá? Vou ler aquilo que tem na caixinha, tá? O BT Plump é um gloss labial Com ativos que aumentam a circulação dos lábios Conferindo instantaneamente Efeito Plump e hidratação Proporciona resultados imediatos E de longo prazo Comprovado por teste de eficácia Então vamos botar um preenchimento aqui Nesses lábios Com o BT Plump Ok? A gente acha que vem pouco produto Mas olha o tanto de embalagem que tem aqui, ó Embaixo da tampa Bastante, né? Agora eu vou aplicar Ele tem uma corzinha E dá uma sensaçãozinha de frescor Assim que a gente passa Logo depois de aplicar Parece que a corzinha Ela dá uma sumidinha Mas vocês conseguem ver, né? Que tem um tomzinho aqui diferente Posso falar o que eu tô sentindo? Tô sentindo Eu tenho vontade de ficar assim, ó Porque tá dando uma ardidinha, sabe? E aí assim Arde menos, sabe? Mas tô sentindo, então Uma leve ardência Como se eu tivesse Pego uma bala house Esfregado assim Nos meus lábios, sabe? Tô dando uma ardidinha Suportável, obviamente Muito suportável Então nem se prenda nisso, tá? E aí, o que vocês acham? Acham que mudou? Acham que não? Não sei identificar ainda Me siga lá no Instagram E no TikTok Os dois são Prirubblog, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!